De acordo com os dados divulgados pela Junta Comercial do Estado do Maranhão, Santo Inês está entre os dez municípios que mais abriram novas empresas no ano de 2022. Lidera a lista, a capital São Luís, com 16.239 novos empreendimentos. Seguida de Imperatriz, São José de Ribamar, Timon, Passo do Lumiar, Balsas, Caxias, a Sailândia, Bacabal, com 756, e por fim, Santo Inês, onde foram instalados novos 751 empreendimentos. Desses, 591 foram abertos por microempreendedores individuais. Em 2022, nós tivemos a abertura de 751 novas empresas no município de Santo Inês. Dentre elas, 591 são MEIs, microempreendedores individuais, 125 MEIs, 25 EPPs, empresas de pequeno porte, e 10 empresas com portes não declarados. Foi todo um trabalho de incentivo à economia do nosso município, incentivo ao empreendedorismo, alguns processos de desburocratização do poder público, que a gente consegue incentivar ainda mais a vinda de novas empresas para cá, para o município. Segundo o secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Santo Inês, Lucas Dias, esses novos empreendimentos geraram pouco mais de 3.400 empregos no ano passado. Foi um acréscimo de 30% na somatória de abertura de empregos nos anos de 2021 e 2022, em comparação a 2019 e 2020. Enquanto a gente teve um aumento de 30% comparado aos anos de 2019 e 2020, com os dados de empresas abertas em 2021 e 2022. Em 2022 também, com relação ao número de empresas, número de carteiras assinadas, nós tivemos um aumento de 30%, com o número de 3.400 novas carteiras assinadas no município. Lucas Dias conta que esses resultados mostram o quanto o município de Santo Inês tem atraído cada vez mais as pequenas e grandes empresas. Continua forte com relação ao crescimento do desenvolvimento econômico na nossa região. Em paralelo a todo o crescimento de empresas que acontece aí, a gente também conta com o crescimento de número de empregos. A expectativa é de fechar 2023 com o número de novas empresas ainda maior que 2022. A gente tem o plano diretor do município, né, pra ser atualizado agora no ano de 2023, que dá um norte pro nosso, todo o nosso processo de crescimento no município. Tem também o plano de desenvolvimento econômico, uma legislação voltada pra beneficiar empresas que queiram se instalar no nosso município. E isso vai fazer com que aumente ainda mais o número de empresas no nosso município. Obrigado. 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 Obrigado.